Esse programa é contraindicado para pessoas com falta de senso de humor. O que é isso rapaz? Pô Nina, diz uma letra que você acha que está naquela palavra. B. B. Não tem. Duvido. Agora você falou B, se eu tiver a letra B eu vou começar. Desculpa. Não, não desculpa nada. Você falou B, falou A. Azar o seu, ninguém mandou você falar B. Tem letra B? Não tem. Vai Maria, uma letra. Maria Irece. Isso. Maria Irece, uma letra. É. Mas você é consultora também? É. Onde é que você trabalha? Na B. Como? Vila Brasileira. Eu não perguntei. Vila Brasileira. Foda-se. Deixa eu bater palmas aí, vai ter alguma... Demência? Vai ver que tem. Estou batendo por você. Vai ver que é isso. Creuza, você é uma desgraçada. Eu não sei por quê. Creuza, você é consultora da Jiquiti. T de tatu. T de tatu. T de tatu. Tatu, tatu, meu cu. Pode ser? Mas o que que pode ser? Que palavra pode ser? Tem letra T de tatu? Letra T de tatu? Porra. Tem, 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 tem. Ok. Tempo, cinco segundos. Ah, já sei. Agora já sei. Sabe? Sabe ou não? Sabe ou não? Estou na dúvida ainda. Joga? Está na dúvida? Joga. Não? Não. Vou falar para a letra. Agora já perdeu o tempo. Fala agora para a letra. Muito bem, a tatuera venterüneca. Não. Sua vez. Eponina, eponina, mina. Eponina, moura, moura. Eponini, eponinanana, eponinamoura, moura. Nina, eponin, epononobonobono, noura. Ela é minha puta. No Rio de Janeiro, vai para qualquer lugar, tá bom. Vale trezentos uma letra por trezentos. Mie. Coloque esse, Mie, depois do I. Ai. Tem mais alguma letra M吗? Deixa eu fazer um anúncio aqui dos produtos da Chiquitito Agora essa máscara aqui, você paga sua máscara Mas não adianta comprar R$ 59,90 Tem que comprar R$ 59,90 também esses R$ 90 Massageie com cuidado por 30 minutos até... Massageie, massageie, massageie Hidrata e deixa sua pele mais luminosa É, Polina, você que vem de onde? Do Rio de Janeiro Minha filha te mandou um beijo, tá? Minha filha te mandou um beijo Minha filha Dá um abraço dela, pode ser cuidado aqui Cuidado aqui que aí de vez em quando Faleceu Tira Deixa eu ver qual foi a palavra que você tirou Não Vem comigo que eu quero comer Você, pronto, agora Você vai dar um rabo pra mim De quatro Deixa eu mostrar a tesoura primeiro aqui, ó Au, au, mais, mais Entrei Você quer fazer um favor, então você vai Au, senta, creusa Senta, porra Aguenta aí, mulher, aguenta aí Acabou o programa? Que coisa, como esse programa acaba logo Preguiça Que coisa, como esse programa acaba logo